O programa Mesa de Negócios está de volta ao mercado depois de 14 anos de muito sucesso na TV Mineira. Eu estarei junto dos empreendedores neste processo de retomada da nossa economia, porque o nosso mercado tem muito espaço para crescer. E aqui tem gente séria, criativa e que mesmo sabendo que empreender não é fácil, vai lá e faz. Eu sempre caminhei com esses empreendedores e te convido para estar conosco. Conecte-se no Mesa de Negócios que vai reestrear dia 4 de janeiro na internet.